Música As vezes era bom que tu vieses Falavas de tudo com modos naturais Em ti havia A harmonia Dos frutos e dos animais Maio trouxe cravos como outrora Cravos morenos como tu dizias Mas cada hora Passe e não se demora Na tristeza das nossas alegrias Ainda sabemos cantar Só nossa voz é que mudou Somos agora mais lentos Mais amargos Um novo gesto é igual ao que passou Um verso já não é maravilha Um corpo já não é a plenitude Tu quebraste ritmo O ardor O ardor Ao partir e zoão Os ramos todos Da tua juventude Não estamos sós Setembro traz ainda Um fruto em cada mão Mas os homens As aves e os ventos Já não bebem em ti A direção Um verso já não é a plenitude Um verso já não é a plenitude